Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais, teu pai falou, she's living home, e meteu o pé na estrada, like a rolling stone. Nunca mais você pegou sua menina pra correr no seu carro. Loucura, 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 chiclete suma. Nunca mais você saiu à rua em grupo, reunido, o dedo inteiro e cabelo ao vento. Amor e flor, que é de um cartaz. No presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem? Hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Como Paul, poeta louco americano, e eu pergunto ao passarinho. Blackbird, 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 como se faz? Revanema, 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 revanema. Blackbird, me responde que tudo já ficou pra trás. Ivana, revanema, 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 assume preto e responde. O passado nunca mais. Você não sente tão bem Mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo Que uma nova mudança Em breve vai acontecer O que algum tempo era novo Jovem, hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer Eu vou ter que pedir pra diminuir um pouquinho o ar condicionado Porque a voz já... Uma nota que já falhou a garganta Beleza Salve pessoal, eu sou a Ana Canhas Esse é o meu querido amigo maravilhoso Músico Fabá Jimenez E a gente está aqui no Alfa Sessions Da Alfa FM Fazendo algumas canções pra vocês Vamos tocar quatro músicas do Belchior Antônio Carlos Belchior E uma autoral minha E é isso, a gente está aqui Porque estamos na reta final desse projeto lindo Fizemos mais de 150 shows pelo Brasil Com muita felicidade, muita alegria E estamos caminhando pra reta final do projeto Temos a última apresentação em São Paulo Dia 10 de março Na Tóquio Marine Hall Com a participação do querido Neymar Tugrosso Mas a gente já fala disso daqui a pouquinho Vamos fazer Uma música que a gente nunca fez Vaz e Violão Vamos fazer a primeira vez aqui Com o nosso querido Bacará Gravando nós E o povo da Alfa Vamos lá Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixem que eu desci da minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sonho, escreva em letras grandes de novo Pelos muros do país João, João O tempo, 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 tempo Andou mexendo com a gente, sim Oh, João Eu não esqueço Ou, 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 ou A felicidade é uma arma quente 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 Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixem que eu desci da minha vida Não preciso que me digam Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá Porque bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro na cama Teu rosto, teu rosto, teu batom Teu batom Me diz João, João O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo Andou mexendo com a gente, sim Oh, João Eu não esqueço Ou, 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 ou A felicidade é uma arma quente 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 Saia do meu caminho E eu prefiro andar sozinha Deixem que eu desci da minha vida A minha vida Boa É isso aí Comentário a respeito de John Música maravilhosa Que a gente nunca tinha feito mais violão Nem ensaiamos Fizemos aqui a Vera Vai Que aí faz assim Tocamos há quase 17 anos juntos Com um pequeno ínterim nesses 17 anos Mas é isso Agora vamos fazer Apalo Seco Que é um grande clássico Do Belchior Uma balada maravilhosa Muita gente me pergunta O que significa Apalo Seco Apalo Seco Seria um trago Na tora A Vera Papo reto No goró Certo? Descer Descendo Matando Ai tipo isso Ai tipo isso Você sonhava Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue De sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino E vai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês É isso aí Agora vamos fazer Não enxerga o papel Ju Paralelas Podia pôr o bacara Botar um pouquinho mais de reverb Só porque essa daí é treta Só um pouquinho Vamos lá Essa canção é o seguinte A gente vai fazer uma canção Que é muito maravilhosa E eu gravei ela com o Ney Mato Grosso No meu DVD Que está no YouTube Um dueto que ficou incrível Com o Ney E ele participa agora Do nosso último show Na Tóquio Dia 10 de março Ingressos à venda Mas corre Porque está Vendendo muito bem E É isso Quem quiser ver Esse dueto com o Ney Está lá no YouTube Aqui faremos Sozinhos Uma versão mais Voz e violão Obviamente E É isso Uma canção que tem Várias versões incríveis Vanusa Elba E muitas cantoras Que eu admiro Que eu adoro Vamos aqui humildemente Oferecer a nossa versão Voz e violão De uma canção Que eu considero Uma obra-prima Paralelas Dentro do carro Sobre o trevo A cem por hora Ó meu amor Só tens agora Os carinhos do motor E no escritório Em que eu trabalho E fico rico Quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz De mercúrio Vejo a luz Do teu olhar Passo as praças Viadutos Nem te lembras Nem te lembras De voltar De voltar De voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços Quem abre os braços Sou eu Copacabana Essa semana Essa semana Paixão Paixão E as paralelas Dos pneus Na água das ruas São duas Estradas Estradas nuas Em que foges Do que é Ti Ti No apartamento Oitavo andar Aprovidrá-se Grito, 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 grito Grito, grito Quando o carro Passa Teu infinito Sou eu 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 No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Essa semana No mar Sou eu Sou eu Sou eu Como é Perversa Juventude Do meu coração Que só Entende O que é cruel Eu 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 E o que é Paixão 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 E brava E brava Paixão E cantar esses agudos 11 da manhã também Ninguém merece Que a voz Gente, a voz vai aquecendo Ao longo do dia E tal A gente vai falando É isso aí Bom Cantamos aqui Quatro músicas do Belchior Fabá Gimenez E eu Gostaria de convidar Os ouvintes aqui Da Rádio Alpha Estamos no Alpha Sessions Com muito prazer Muita alegria Uma rádio que é muito importante Com muita música boa Tá rodando uma chamada Do show na rádio Que eu tô ligada E queria só agradecer O carinho de todo mundo Que veio até aqui Nos assistir E convidar vocês Vamos fazer uma série De quase 30 shows Passaremos por Muitas capitais E cidades do Brasil E convido o pessoal Que ainda não assistiu Ou que quiser assistir de novo O Anacanhas Canta Belchior Que é um projeto Nascido de uma live E fez uma trajetória Muito bonita Em breve lançaremos Um ao vivo Um material Gravado em Sobral Na cidade do Belchior Com apoio da prefeitura Estamos bem contentes também E assim Encerramos esse capítulo Que nos deu Tantas alegrias Emoções E aprendizados Eu fico emocionada E muito obrigada Agora vou tocar Uma autoral Certo? Uma minha Que eu escrevi em 2009 Trouxe o violão Original da gravação Que é um backing pecker Da Taylor Da Taylor, né Fabal? Do Taylor O Taylor Da Martin, gente Olha que bonitinha A pessoa não sabe Nem o violão que toca É que faz Olha, fazia muitos anos Que eu nem pegava Esse violão Da Martin E vocês podem ver Que ele é um modelinho Mais fininho É um violão Prático pra viajar Mas eu acabei gravando Esconderijo com ela E curiosamente Foram esses acordezinhos Que eu dou aqui no começo Que tocaram muito Numa novela da Globo Na época E é isso Então vamos lá Esconderijo pra vocês Procura a solidão Como a arte do seu jeito E tudo faz sentido Você é você Para construir Procura a solidão Procura a solidão Como o ar Tudo faz sentido Tudo faz sentido Para construir Para construir Para construir Para construir E a solidão Para construir E a solidão Para construir Valeu Alpha Sessions Obrigada gente Suvaco Tá batendo Calor É isso Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixem que eu decida Minha vida Não preciso que